De volta pessoal para o resto da lista, eu acabei não fazendo tudo em uma aula só porque ia ficar muito grande, então dividimos em duas partes. E o que acontece? Para esta questão, apesar de ela ser de regra de 3 composta, eu não fiz o esquema que foi feito nas outras, porque eu vou sugerir para vocês algo diferente agora. Nós vamos fazer sem o esquema, vamos fazer mais que na raça mesmo, tá? Vamos fazer a questão usando razão e proporção, como vocês sabem, é o início da questão de regra de 3. Então vamos lá. Um editor de vídeo percebeu que, após uma edição, um vídeo ficou com 15 minutos. E nele foram realizados 20 cortes e que a edição exigiu 1 hora e 15 minutos de trabalho. Então nós temos o que aqui de grandeza? Nós temos tempo, tempo gasto, 15 minutos, tempo gasto. Que nele foram feitos 25 cortes, então aqui a quantidade de cortes, não precisa nem assim definir porque está definida aqui quantidade de cortes, aqui não. Eu defini porque não estava claro do que se tratava esses 15 minutos, foi o tempo gasto. E que a edição exigiu 1 hora e 15 minutos de trabalho. Então isso aqui no caso... O tempo gasto está aqui, tá? Então, o que acontece? O tempo gasto, professor, está aqui. O tempo gasto... O tempo gasto no primeiro momento foi de 1 hora e 15 minutos. E aqui é o tamanho do vídeo. O tamanho do vídeo e é de 15 minutos ou tempo do vídeo. Você pode usar o tamanho também, tá? Que nele foram realizados 25 cortes e tal... E que a edição... Sim, número de cortes. Número de cortes. Número de cortes. Então, assim, o tempo gasto nesse segundo vídeo, que após a edição ficou com 12 minutos, olha... No caso que o tamanho do vídeo na primeira situação era de 12 minutos, agora de 15 minutos na segunda situação foi... Teve um vídeo agora com 12 minutos. A quantidade de cortes realizada passou de 25 para 20. Ele quer saber o quê? O tempo gasto. O tempo gasto agora vai ser o nosso x. Certo? Quanto tempo... Mantendo as proporções, como é um vídeo agora menor... Com o número de cortes menor... Então, vai ser um vídeo menor também... Porque ele tá falando que vai manter as proporções. Nesse caso aqui, são diretamente proporcionais. Porque quando um diminui, o outro também, olha... Diminuiu o tempo, diminuiu o tempo. Diminuiu o número de cortes, diminuiu também. Então, diretamente proporcionais. Esse x também vai ser diretamente proporcional. Ah, professor, já tirou aquela moleza, como é que arma agora? Olha como é que você vai armar agora. Essa aqui, uma hora e 15 minutos, a gente não trabalha assim. A gente teria que transformar isso ou tudo em hora ou tudo em minutos. Nesse caso, como a resposta, o meu x vai ser em minutos... Então, vou deixar isso aqui em minutos mesmo. Todinho. Uma hora e 15, acredito que vocês sabem. Uma hora tem 60 minutos. Somando 15. Aqui, o tempo gasto que ele gastou no primeiro vídeo foi de 75 minutos. Galera, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer, vou formar frações. Razões, tá bom? Então, qual é a única coisa que você vai ter que se preocupar aqui? É que quando, por exemplo, esses aqui são os valores da primeira situação. Que são 75 minutos, 15 minutos e 25 cortes. Então, eu vou colocar esses aqui no numerador. As grandezas da primeira situação, eu vou colocar no numerador. Então, olha como vai ficar. Vai ficar 75. Vai ficar 15. E vai ficar 25. Veja, eu peguei 75, o 15 e o 25. Todos da mesma situação, eu peguei como numeradores. Tanto faz. Você poderia mudar a ordem aqui e dar a mesma coisa. Mas, para a gente manter um padrão, os primeiros eu coloco em cima e os da segunda situação embaixo. É o que acontece. Você agora vai ter que relacionar. Esse x tem relação com o tempo gasto. Então, eu vou colocar o x abaixo de tempo gasto. Aí, o que acontece. Naquela fração onde fica o x, você coloca a igualdade. Viu como é tranquilo? Onde fica o x, você coloca a igualdade. Aí, você agora vai fazer o seguinte. Aqui não é o tamanho do vídeo. Em cima não ficou 15. Embaixo vai ficar o 12. E, no caso aqui, o número de costas é 25. Então, embaixo vai ficar 20. Pronto. Então, agora, muita calma nessa hora. Você pode fazer aqui um monte de coisa se você quiser. Por exemplo, você poderia simplificar. Vamos simplificar. Eu vou simplificar mentalmente aqui para a gente adiantar. Esse 15 e esse 12 eu posso dividir por 3. Deixa eu dividir aqui o 75. Eu repeti, aliás, o 75 e o x. Vamos simplificar. Tá, tudo bem. Eu vou colocar aqui para você poder entender melhor. Eu vou dividir esse 15 por 3 e esse 12 também. E vou dividir o 25 por 5 e o 20 também por 5. Esse caso aqui você sabe que a gente está simplificando para ações e tem que fazer isso. O que dividiu o número de cima devido o de baixo. 15 por 3 dá 5. 12 por 3 dá 4. Vezes 25 por 5 dá 5 e 20 por 5 dá 4. Melhorou, pessoal, não foi? Agora, continuando, nós temos 75 sobre x é igual. Você agora, galera, aqui, você vai multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 5 vezes 5 dá 25. É assim que você resolve a multiplicação de frações. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. E 4 vezes 4 dá 16. Pronto. Agora, professor, faz o quê? Essa situação aqui aparece muito em questões de química, de física. Você tem aqui uma situação parecida agora com uma regra de 3 simples. Então, você vai fazer assim, ó. Multiplicar em x. Então, vai ficar x vezes 25, 25x. Ele vai dar um número bem grande aqui, apesar das simplificações. E 75 vezes 16. 75 vezes 16. Tem uma coisa que eu posso fazer aqui ainda, sabia? Aqui, ó. O que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse 25 igual eu fiz nas questões anteriores. E esse 75. Oxe, pode, professor? Pode. Por que pode fazer isso? Porque eles estão multiplicando. Tanto 25 do lado que ele está multiplicando, como 75 também. Só pode fazer isso quando estiver multiplicando. Ou dividindo, tá? Que pode simplificar. Se estiver somando e subtraindo, não. Então, aqui eu vou dividir o 25 por 25 e o 75 por 25 também. Assim que funciona. Só divido se for pelo mesmo. Ia dar uma conta enorme aqui. Ia dar trabalho para multiplicar e depois ia dar trabalho para dividir. Então, vai ficar, ó. 25 dividido por 25 dá 1. Então, sobra apenas x aqui. igual. 75 por 25 dá 3. I vezes 16. Pronto. Então, x é igual. 3 vezes 16 dá 48. 48 o quê? Minutos, ó. Cuidado de medida de x. Uma confecção se dedicou à fabricação de máscaras de tecido. Quando a confecção tinha 8 funcionários, o total de máscaras produzidas diariamente era de 184 máscaras. Com o objetivo de atingir uma produção de 500 máscaras diárias, quantos funcionários, no mínimo, devem ser contratados a mais? Note que aqui a gente só tem duas grandezas. São máscaras produzidas por dia, máscaras produzidas diariamente e funcionários. Então, se tem apenas duas grandezas, é uma regra de 3 simples. Nesse caso aqui é o seguinte. E também, outra questão que você tem que verificar, essa questão depois de você verificar que é uma regra de 3 simples. Ele quer saber quantos funcionários devem ser contratados. Então, aqui, quanto mais funcionários, mais máscaras produzidas. Essa seria uma regra de 3 diretamente proporcional, porque quanto mais um, mais outro. Então, olha como é que eu armo. Eu vou dizer que 80 funcionários produzem diariamente 184 máscaras. Você poderia até aí, essa questão do diariamente, você pensar que era outra grandeza, mas não. Porque o diariamente é usado nos dois casos, ou seja, máscaras fabricadas por dia. Então, é a mesma situação. Então, se anula, não diferencia. Aí, ele quer saber, primeiro a gente vai procurar saber quantos funcionários são necessários para produzir as 500 máscaras. Só que quando a gente achar esse x aqui, não vai ser a resposta que ele quer. Ele quer saber quantos ele tem que ter a mais do que já tem. A gente vai saber aqui quantos são necessários para fabricar as 500 máscaras. Depois a gente faz a diferença. Então, aqui vai ficar assim, ó. Máscara. Máscara. Eu gosto de dizer o seguinte, que na regra de 3 simples as grandezas e quais que estão do mesmo lado se anulam. E você faz assim, ó. Você multiplica em x. Então, vai ficar assim, ó. x vezes 184. 184 x. E 8 vezes 500. Pronto. 8 vezes 500. Aqui, para essa questão não ficar muito longa, como o objetivo aqui é aprender a regra de 3 e não necessariamente a multiplicar e dividir, eu vou usar a calculadora aqui para a gente ganhar tempo, tá? Então, aqui vai ficar... Essa. No caso aqui, essa parte dá para fazer de cabeça. Vai ficar 184 x igual a 8 vezes 500, que dá 4 mil, né? Então, agora sim, x é igual a 4 mil dividido por 184. Deu x é igual a 21,7 funcionários. Deu um número quebrado, né, galera? É o que acontece. Esse número quebrado, não existe número de funcionários quebrado, né? Não existe 21,7 funcionários. Vamos arredondar usando as regras de arredondamento. Então, vamos dizer aqui que é igual, que é aproximadamente igual a 22 funcionários. Usei a regra, tá? Arredondei para o número inteiro mais próximo. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Funcionários para contratar, serem contratados. A gente sabe que para fabricar 500 máscaras, são necessários 22 funcionários. Só que ele já tem 8. Então, 22 menos 8, ele vai ter que contratar 14, né? 14 mais 8, isso. 14 funcionários. Para esvaziar totalmente uma piscina com 24 mil litros, com 3 ralos da mesma vazão, ou seja, os 3 ralos que liberam a mesma quantidade de água, são necessárias cerca de 10 horas. Então, aqui a gente tem ralos, que são a grandeza, tempo. Essa quantidade aqui de litros, vou ver se é outra grandeza agora. Se ele mudar a quantidade de litros aqui, sim. Se não, não é uma grandeza. Não para entrar nos cálculos. Qual seria o tempo necessário em horas, seja em horas, do mesmo jeito, mantendo a mesma unidade de medida, para esvaziar a piscina se ela tivesse um ralo a menos? O que acontece? Ele está falando aqui da mesma piscina dos mesmos 24 mil litros. Então, esse número aqui não vai precisar entrar nos cálculos, não. Só vai entrar aqui nos cálculos a quantidade de ralos e o tempo gasto. Então, na primeira situação, a gente tinha 3 ralos. Na segunda situação, ele fala de um ralo a menos, ou seja, 2 ralos. O tempo gasto na primeira situação foi 10. Esse 10 tem relação com esse 3. E para quando a quantidade de ralos foi para 2, é o que ele quer saber. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Olha, a regra de 3, diretamente proporcional, eu costumo armar assim. As grandezas que se relacionam na primeira situação ficam uma na frente da outra e as da pergunta também ficam uma na frente da outra. Quando é regra de 3 inversamente proporcional, por que aqui é inversamente? Porque quanto mais ralos, menos tempo. Quanto menos ralos, mais tempo. Note que um aumenta, o outro diminui. Quando essa situação, galera, de regra de 3, olha aqui, a quantidade de ralos para cá, a quantidade de ralos diminuiu, então a quantidade de tempo vai aumentar. Por isso que, inclusive, as quantidades aqui, olha, são maiores. São maiores, olha, todas maiores. A regra de 3 inversamente proporcional, eu costumo armar de maneira bem simples. Eu pego as grandezas que se relacionam no primeiro momento. Quem são as do primeiro momento? São 3 ralos e 10 minutos. Então eu faço 3 vezes 10, isso porque é inversamente, tá? E 2 vezes x. Aí fica 3 vezes 10, 30. 2 vezes x, 2x. x vai ser igual a 30 dividido por 2. x vai ser igual a 15... 15 ralos, né? Ele quer saber o tempo, né? Em horas. 15 horas. Pronto. Foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado, sinceramente. Espero ter colaborado. Muito obrigado.